...da forma canônica, que são as relações que existem entre os coeficientes e as raízes. Quer dizer, se as raízes, se f de x é um trinômio do segundo grau, forma a função quadrada, que admite as raízes f de alfa e f de b, as raízes alfa e beta, daí resulta que essas raízes são dadas por essa expressão. Então, é imediato observar que alfa mais beta é igual a menos b sobre a e alfa vezes beta é igual a c sobre a. Por conseguinte, a expressão f de x vai ser igual a a, que multiplica x2 mais b sobre a, x mais c sobre a, é igual a a, que multiplica x2 mais, ou menos, alfa mais beta, x mais alfa beta. Mas todo mundo sabe, quando estuda a fatoração de trinômio do segundo grau, que isso é igual a x. Então, isso, essa expressão é o que se chama a forma fatorada da função quadrática. Tudo isso, consequência da forma canônica. Por sua vez, uma consequência importantíssima da forma fatorada é a seguinte, é o estudo do sinal da função quadrática. O estudo do sinal da função quadrática pode ser resumido numa frase que não usa símbolos matemáticos e que, portanto, fica muito fácil de gravar. Que é o seguinte, se x está entre as raízes, então f de x tem o sinal contrário ao sinal de A. Caso contrário, quer dizer, se isso não for verdade, que x esteja entre as raízes, então f de x tem o sinal de A. Observe o seguinte, que x esteja entre as raízes e as raízes e as raízes e as raízes. Essa frase, se x está entre as raízes e o sinal de x é oposto ao de A e complementada com o caso contrário, f de x tem o sinal de A. Isso aí abrange todos os casos, porque o que é que é o contrário de x está entre as raízes? A negação de x está entre as raízes. A negação de x está entre as raízes abrange vários casos. Por exemplo, abrange o caso em que não há raízes. Se não há raízes, então não é verdade que x esteja entre as raízes, então eu estou no segundo caso. Então f de x tem sempre o mesmo sinal de A, quando não há raízes. Outro caso é, as duas raízes são iguais. Nesse caso, o x também não pode estar entre as raízes, então a função tem sempre o mesmo sinal de A, a não ser para aquele valor de x que é a raízes. Então, eu menciono esse ponto porque eu acho que é extremamente importante que os fatos fundamentais a respeito de um assunto matemático que nós estamos estudando sejam expressos com palavras e não com fórmulas, porque ninguém pensa em termos de fórmulas. As pessoas normais pensam em termos de palavras. As ideias são expressas, representadas por palavras no nosso cérebro. Mesmo se você imaginar uma fórmula, ao imaginá-la, em geral, você pensa nas palavras que significam aquilo. Então, essa é a conclusão. Se x está entre as raízes, então o sinal de f de x é oposto ao de A, porque aí esses dois fatores aqui têm sinais opostos, o produto é negativo, portanto é o sinal contrário ao sinal de A. E nos demais casos, f de x tem o mesmo sinal de A, e isso, como eu disse, inclui o caso em que não há raízes e também inclui o caso em que as raízes coincidem. Portanto, quando o B2 menos 4C é negativo, ou seja, não há raízes, o delta é negativo, não há raízes, a função quadrada que é f de x assume para todos os valores de x o mesmo sinal de A. Vamos ver, então, isso aí que eu acabei de dizer mais ou menos abrange tudo o que se poderia perguntar a respeito da função quadrática. Talvez fica faltando pequenas coisas, como, por exemplo, quando é que a função quadrática assume para dois pontos diferentes f de x1 igual a f de x2. Para dois valores x1 e x2 possivelmente diferentes. É claro que se x1 for igual a x2, f de x1 é obrigatoriamente igual a x2. Se f de x1 igual a f de x2, então x1 menos m ao quadrado tem que ser igual a x2 menos m ao quadrado. Isso, pela forma canônica, isso aqui implica, obrigatoriamente, que x1 menos m ao quadrado é igual a x2 menos m ao quadrado. Ou seja, x1 menos m ou coincide com x2 menos m ou é menos x2 menos m. Isso significa duas possibilidades, né? A priori, se abriu a chave, se for x1 menos m igual a x2 menos m, isso me dá imediatamente que x1 é igual a x2. Isso é óbvio que, esse caso é óbvio que esses juros têm que estar incluídos. Se, porém, x1 menos m foi igual a menos x2 menos m, ou seja, é igual a x1 menos m igual a m menos x2, então, isso significa que x1 mais x2 igual a 2m. Ou seja, que m é igual a x1 mais x2. Ou seja, que m é a média aritmética de x1 e x2. O que significa, em termos do eixo do x, aqui eu tenho o ponto m, a função só assume dois valores iguais em dois pontos diferentes, quando esses dois pontos são simétricos em relação ao ponto m. Isso é mais um exemplo de como que a gente, examinando, olhando com cuidado para a forma canônica, a gente pode tirar uma pletora de conclusões. Agora vamos ver alguns problemas que se referem à função quadrática. Bom, o teor do que eu acabei de dizer pode se resumir nessa observação. A forma canônica da função quadrática é o ponto de partida para se tirar conclusões a respeito do comportamento dessa função. É inadmissível que, num estudo, para alunos de ensino médio, no estudo da função quadrática, essa forma não seja destacada como um elemento fundamental para esse estudo.